Olá pessoal que acompanha o canal Meu Sítio em Casa, muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Eu vou super bem, graças a Deus, espero que vocês estejam muito bem também. E hoje eu vou trazer uma dica muito legal para vocês, como fazer a transferência da sua planta que está ali no seu vazinho para um vazinho maior. Pessoal, acompanhem sempre o canal, fiquem ligados nos novos vídeos, deem aquela força, curtam, compartilhem, dividam esse conhecimento com seus amigos. Então pessoal, aqui nós temos um abacaxi, estou no período de almoço aqui do meu trabalho, e esse abacaxi aqui é o que fica na minha mesa. Aí até é engraçado, a gente descasca um monte de abacaxi no trabalho e a pessoa ainda tem um abacaxi de verdade na mesa dela. O abacaxi pessoal, ela é uma planta perene, ela tem essas características aqui, dessas folhas alongadas, e ela tem muitos espinhos, por isso nunca passe a mão nesse sentido que você pode acabar machucando a sua mão. Então sempre passe assim nesse sentido, que aí não terá grande problema. Ela é uma planta perene, que pode durar vários anos aí no seu vaso, né, é muito bonita assim para questões decorativas, como eu uso. E também você pode estar plantando num cantinho no seu jardim, que um dia, com certeza, ela vai dar um fruto muito bacana para vocês. Um dia eu vou trazer, pessoal, um vídeo de como fazer uma muda de abacaxi a partir da coroa que vocês tiram daquele abacaxi que vocês compram no mercado, tá bom? Depois de um tempo, pessoal, o vaso começa a ficar pequeno. Então vejam, não é um vaso muito grande. Ele começa a ficar pequeno, ela começa a necessitar de mais espaço para mais nutrientes, para poder crescer mais, tá bom? Eu tenho esse vasinho, pessoal, tá, que é o que eu vou fazer a transferência, já com um pratinho. E aqui eu tenho uma terra que eu preparo lá em casa, com o material da composteira. Logo acompanhe a série de vídeos sobre a composteira, que ela é feita com a terra vermelha, tá, terra de barranco peneirada. Tem um torrãozinho aqui, tá, junto com a matéria orgânica proveniente lá da nossa composteira. Então, pessoal, o melhor momento para vocês fazerem a mudança de planta, para não estressar ela, tá, de um vaso para outro, salvo, óbvio, uma questão de emergência, que a planta esteja definhando com clareza, que não é o caso aqui. O melhor momento é o período do inverno, que é o período de dormência da planta, ou um momento que, por estar mais frio, a atividade biológica dela e o metabolismo dela é mais lento. Então, quando você faz um transplante de um vaso para outro, ou do vaso para um canto do seu jardim, lá do seu sítio em casa, ela sofre menos. Então, ela se adapta melhor a hora que a primavera começar a chegar. E, certamente, pessoal, ela vai se recuperar melhor e vai começar a soltar mais brotações, tá bom? Então, o que a gente faz, pessoal, nesse momento? Tendo o vaso e a terra para fazer o transplante, você pode pegar aqui o vaso, dar umas leves apertadas, ah, não esqueçam de forrar para não fazer sujeira, tá bom? Então, você dá umas leves apertadas, pessoal, no vaso, para poder soltar o torrão e para ele poder vir praticamente inteiro para você. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se ele ainda está firme. Então, a gente dá mais umas apertadinhas. Ao longo do vaso. Vamos ver se agora ele vem. Ainda não. Está firme. Momentinho, pessoal. Mais algumas apertadas após, pessoal. Aqui, o torrão, ele já se soltou do vaso, tá? Vocês podem perceber aqui que ele já tem um sistema radicular bem formado e que ele já está dando toda a volta no vaso. Então, esse vaso já estava mesmo ficando pequeno para ele, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar a nossa terra. E a gente vai fazer uma pequena camada no fundo. Como é um vaso pequeno, pessoal, e eu controlo bem a forma como eu faço a rega dele, a periodicidade. Então, não vou fazer no fundo aqui um sistema de drenagem que seria bem adequado se fosse um vaso maior porque a planta passaria muito mais tempo nele. Daqui a algum tempo eu vou trocar novamente essa planta de vaso. O ideal, pessoal, é que vão colocando a terra no fundo e vão dando leves apertadas para compactar bem. Como eu sei que está bom de terra. Colocado um tanto, pessoal, vocês vão pegar a sua planta que agora já está com o torno solto e vão medir. Como ela está ainda um pouco abaixo, pessoal, é ideal que a gente coloque mais um pouquinho de terra. A gente pode deixá-la até aqui fora. Compacta bem. E voltamos ela para lá. Vejam que já ficou um nível bem adequado aqui, na altura. Então, aqui vocês dão uma apertada, centraliza bem o torrão. e agora a gente vai completar esse espaço lateral aqui com terra. Pode dar umas sacudidinhas para ele poder entrar melhor. Vou terminar aqui, pessoal, de completar e já mostro no detalhe para vocês como é que ficou. Prontinho, pessoal, estamos de volta. Alguns minutinhos depois, a operação toda durou em torno de uns cinco minutos, talvez até menos, quando você já deixa tudo aí à mão. Então, aqui a gente já completou o nosso vasinho com a nova terra. E agora, pessoal, vou fazer a rega dele a cada uns dois dias, que é o suficiente. E agora que está voltando a esquentar, está dando uns dias bem quentes aqui, apesar de a gente ainda estar em pleno inverno, o tempo está bem atípico, logo, certamente, ele vai emitir aí novas folhas, como já estão vindo aqui no meio, com mais força, com muito mais vigor, e com esse novo espaço, com uma terra boa, bem preparada aí, certamente, ele vai reagir muito bem, e logo vai ter umas folhas cada vez maiores, e mais verdes também. Quem sabe, pessoal, a gente consegue ter um abacaxi aqui, para estar mostrando para vocês, o resultado aí, na nossa planta frutificada. Pessoal, muito obrigado aí, foi um vídeo rápido, uma dica simples, mas é importante sempre, pessoal, usem uma terra boa, um vaso em tamanho adequado, se vocês optarem por sempre manter essa planta num vaso, troquem esse vaso com uma certa periodicidade, pelo menos, cada um ano, um ano e meio, tentem fazer essa mudança no período do inverno, que a planta sofre menos, e sempre compactem bem a terra aqui, para que não sobrem espaços de ar, para que o sistema radicular consiga se desenvolver bem melhor. Bom, pessoal, muito obrigado mais uma vez, pela audiência de vocês, pela força que estão dando, por acompanharem os vídeos do nosso canal, se inscrevam, curtam, compartilhem, estejam conosco, que logo, logo, vai vir muito mais coisa bacana aí para vocês. Pessoal, muito obrigado, forte abraço, e até mais!